Por que será que alguns animais hibernam? Quais animais hibernam? Aliás, o que é uma hibernação de fato? Nesse vídeo vocês vão descobrir o que acontece durante a hibernação, quais são os animais hibernantes e eu já vou deixar uma fuguinha atrás da orelha aqui. Será mesmo que os ursos hibernam? Tá preparado pra ter essa conversa? Eu espero que sim! Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal! Provavelmente alguns de vocês já se depararam com a seguinte explicação. A hibernação é aquele sono longo que alguns animais tiram pra poder passar o inverno, né? A hibernação é um fenômeno de adaptação que algumas espécies possuem em resposta ao inverno rigoroso e a falta de alimento durante o inverno. Então, de fato, quando o inverno está se aproximando, algumas espécies se preparam para a hibernação como uma forma de pular essa estação do ano que é muito rigorosa pra eles. Mas já pararam pra pensar que a hibernação não é só aquele sono longo e profundo? Gente, tem muito mais coisa acontecendo aí! Durante a hibernação, a temperatura do corpo do animal diminui, a frequência cardíaca também diminui, a frequência respiratória e todas as reações metabólicas do corpo do animal também diminuem. E tudo isso pra quê? Pra diminuir o gasto de energia, já que durante a hibernação o consumo de alimento vai ser reduzido. Fala se não é uma estratégia adaptativa incrível que esses animais possuem. Mais pra frente do vídeo eu vou falar as etapas, o que acontece um pouquinho antes da hibernação, o que acontece durante a hibernação e o despertar desses hibernantes. Então fica até o final do vídeo pra você não perder, tá bom? E quem são esses hibernantes? Então, quando a gente fala em hibernação, acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a de um urso dormindo, bem encolhido, dentro de uma caverna. Fala se não é? Acredito que muitas pessoas associem a hibernação aos ursos, mas não são todos os ursos que hibernam. Na verdade, a única espécie de urso que foi considerada hibernante foi a do urso negro. Já os outros ursos, como por exemplo, o urso polar, o urso pardo, o urso de óculos, eles não hibernam. Mas acalma o seu coraçãozinho, tá? Porque aquela imagem que a gente tem do urso dormindo por longos períodos durante o inverno não foi completamente destruída. Ela ainda existe. Os ursos podem dormir durante a maior parte do inverno sim, mas o sono prolongado por si só não é uma hibernação verdadeira. Tanto é que pra maioria dos fisiologistas, que são profissionais que estudam o funcionamento do corpo dos seres vivos como um todo, não consideram os ursos como verdadeiros hibernantes. E isso ainda é discutido com uma certa frequência. Por quê? O metabolismo deles não sofre grandes alterações, como se espera dos animais que hibernam. A temperatura do corpo deles cai apenas alguns graus, em comparação com outros hibernantes. Só pra vocês terem uma noção, a temperatura do urso pardo cai de 38 graus pra 34 graus, enquanto outros hibernantes com temperatura de 37 caem pra 3 graus, 2 graus, 1 grau. E ainda tem uma criaturinha que consegue a proeza de reduzir a temperatura pra menos 3 graus. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Além disso, os ursos também reduzem pouco as reações metabólicas. E durante o sono profundo, eles permanecem em alerta e podem acordar em qualquer sinal de perigo. E se vocês estão se perguntando sobre a temperatura do urso negro, ela cai de 36 graus pra 30 graus. Pode parecer pouca diferença, né, da temperatura do urso pardo. A temperatura do urso pardo cai 4 graus, enquanto a do urso negro cai 6. Mas, gente, meio grau a menos já faz muita diferença pra qualquer ser vivo. já impacta muito. Imagine 2 graus. E pelo fato da temperatura do urso negro cair 6 graus, já impacta muito, já reduz consideravelmente a frequência respiratória, a frequência cardíaca e as reações metabólicas. Então, são esses os motivos da discussão sobre os ursos, se eles hibernam ou não. É aceito que o urso negro está associado à hibernação, já os outros ursos não são considerados verdadeiros hibernantes. Mas, como eu disse, isso é algo ainda discutido. E sobre os outros hibernantes, querem saber o recordista de todos os hibernantes? Eu vos apresento o esquilo do Ártico. É uma fofura, né? O esquilo do Ártico, surpreendentemente, pode reduzir a temperatura corporal durante a hibernação de 37 graus para menos 3 graus, entrando em um estado de super resfriamento. Impressionante, né? A maioria dos esquilos hiberna, as marmotas também hibernam, alguns morcegos, os lêmures anões, o loris pigmeu, também são hibernantes. E pasmem, essa ave que vocês estão vendo agora é o Noitbodinutal. Ela é uma ave de porte pequeno encontrada na América do Norte e é a única ave conhecida até o momento que hiberna. Ficaram surpresos com alguns exemplos, né? Conta aqui nos comentários pra eu saber. E agora, vamos falar das etapas, o que acontece antes e durante a hibernação e o despertar desses animais. E pra isso, nós vamos usar o esquilo do Ártico como modelo. Essa ilustração mostra as etapas do que acontece antes, durante e após a hibernação. Esses são os desenhos do esquilo do Ártico representando cada etapa e aqui mostra a temperatura corporal dele e as mudanças que a temperatura dele vai sofrendo ao longo de cada etapa. Antes da hibernação, os esquilos do Ártico e os outros hibernantes, de modo geral, passam por um período de hiperfagia, ou seja, eles comem bastante e se alimentam bem pra aumentar o estoque de gordura corporal que será usado durante a hibernação. E além disso, eles estocam comida. Os esquilos então preparam o ninho deles para o período de hibernação, eles formam os ninhos com grama seca e a entrada na hibernação acontece de forma gradual. Eles passam por uma série de testes de queda de temperatura em que a temperatura corporal diminui alguns graus e depois volta um pouco, depois cai mais um pouquinho e volta. Depois dessa série de testes é que o animal reduz a temperatura corporal pra um grau acima da temperatura do ambiente. Isso não é regra, tá bom? De eles reduzirem a temperatura corporal um grau acima da temperatura do ambiente. Isso vai depender do hibernante, vai depender do inverno do ano, mas geralmente é um grau acima. Quando o animal, enfim, hiberna, ele fica imóvel, fica letárgico e geralmente não reage a nenhum estímulo externo. Como, por exemplo, algum ruído ou até mesmo ao toque. Geralmente eles não acordam com esses estímulos. E o esquilo do ártico, quando ele vai hibernar, ele se encolhe, fica em formato de bola, com o dorso voltado pra cima. E aí acontece aquilo que eu falei. Além da temperatura diminuir, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e as reações metabólicas do corpo, tudo diminui. Outro ponto interessante é que a hibernação não é constante como muitas pessoas pensam. Ela pode ser interrompida por breves despertares. Quando o hibernante eleva a temperatura a uma temperatura de pré-hibernação. E aí nesse momento eles podem fazer xixi, podem evacuar, podem fazer uma boquinha daqueles alimentos estocados e também podem olhar as condições do abrigo. Só que esses despertares não duram por muito tempo. Eles podem levar de 12 horas a 24 horas. E aí o animal volta a hibernar. Esses episódios de breves despertares podem acontecer a cada duas semanas ou a cada três semanas. Vai depender do hibernante e vai depender também das condições do inverno daquele ano. E aí durante a hibernação, o organismo do animal utiliza as calorias que foram consumidas durante o período de hiperfagia, antes da hibernação, né? E durante esses despertares. E aí o despertar, o calor da próxima estação, ou seja, a primavera, sinaliza para esses hibernantes o momento de acordar. Durante o despertar, o animal treme violentamente, contrai os músculos para poder se aquecer. E o calor também é produzido, em grande parte, pela quebra do tecido adiposo marrom, da gordura marrom que esses hibernantes possuem. A quebra desse tecido adiposo marrom gera muito calor. Durante essa fase de aquecimento, o corpo não aquece todo de uma vez. Isso vai acontecendo por partes. Ele não é uniforme. O coração é um dos primeiros órgãos a ser aquecido, e ele tem que ser aquecido logo, para poder circular sangue e oxigênio para todos os outros órgãos. A parte anterior do animal, ou seja, do tronco para cima, é aquecida primeiro, por conta dos órgãos vitais. Depois que essa parte toda está aquecida, aí sim a parte posterior, ou seja, do tronco para baixo, inicia o processo de reaquecimento. Nesse momento também ocorre um pico de consumo de oxigênio, e aí a respiração se estabiliza. E aí pronto, o animal vai retornando à fase ativa dele. Viram que interessante? Viram que a hibernação não é só aquele sono longo e profundo, e que depois não é só simplesmente acordar e pronto? Eu acho que esse vídeo merece o seu like, né? Deixa o seu like aqui para eu saber que vocês gostaram, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo para mais pessoas terem esse conhecimento, e eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho